Olá, bom dia! Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Hoje nós vamos perguntar ao baralho cigano, nós ainda vamos viver a nossa história? Ainda existe a possibilidade de vivermos tudo isso? Ou será que... infelizmente não. A gente vai descobrir. Antes nós vamos fazer a nossa oração dos 21 dias com a cigana do ouro pela prosperidade nas nossas vidas. Vamos começar o nosso dia com uma pequena oração de lei da atração, um exercício na verdade da lei da atração. E depois nós vamos para a oração da riqueza. Bora lá? Vou baixar a câmera. Antes eu quero deixar um grande beijo para a Maggie, na cozinha com a Maggie. É uma menina que está postando umas receitas super interessantes e eu prometi e me responsabilizei para comigo mesma. Não prometi nada a ela. Prometi a mim e me comprometi comigo mesma de ajudá-la a fazer o canal dela se tornar conhecido. E eu peço a colaboração de vocês. O link na descrição do canal é que eu posto... na minha descrição eu estou postando o canal dela. Vale a pena conhecer. Não sei qual vai ser a receita hoje. Conversei com ela, falei uma vez na sua casa, eu comi um bolo de aveia. Eu gostaria muito que você fizesse esse bolo. Porque eu estou louca para fazer. Aí eu já aproveito e olhei a receitinha e faço por aqui. Ele é um bolo saudável, tá? Então vale a pena. Eu vou postar... não sei, independente do que ela postar hoje, o link eu vou estar postando aqui embaixo, ok? Bora lá, vai deixar a câmera e vamos descobrir. Hoje eu não coloquei toalha, deixei na madeira mesmo. Só que o meu queridíssimo esposo passa muita coisa, fica liso. Passa muito cera de abelha, né? Aquele produto à base de cera de abelha e a madeira fica lisa e as cartas... zip! Ah, mas hoje eu tirei bastante. O lustre aí, eu acho que dá para trabalhar. Eu gosto de trabalhar na madeira. É muito... a energia é boa, né? A natureza. Vamos lá. Nós vamos começar com a oração da abundância. O exercício da lei da atração para atrairmos a fortuna no geral. Eu não estou falando fortuna, dinheiro. Estou falando fortuna, abundância, saúde, dinheiro, prosperidade, um amor, tudo. Tudo aquilo que for de nosso merecimento. Eu digo sim para o universo. Eu digo sim para a beleza. Eu digo sim para a abundância. Eu digo sim para o amor. Eu digo sim para a minha realização em todos os níveis. Eu mereço. Eu posso ter. Eu quero doar a mim mesma o melhor de mim. Viver e ser guiada pelo amor, pelo meu Deus interno. Eu sei que eu alcançarei respectivamente tudo o que está à minha volta e dentro de mim. Feliz com a minha realização individual. Eu posso ser o melhor instrumento de Deus e doar a todos o meu melhor. Eu abro mão dos meus problemas. Eu abro mão das minhas queixas. Eu abro mão dos meus nãos. Eu digo sim para o amor, para a prosperidade, para a riqueza. Ops, tchau! Agora nós vamos à oração da riqueza. A oração da cigana do ouro. Amada cigana do ouro, tu que fostes encubida por Deus a espalhar pela mãe Gaia a energia da prosperidade. Tu que com a mobilidade do elemento ar espalhas quatro ventos a luz dourada da riqueza. Tu que com teus graciosos rodopios nos agracia com o melodioso tintilhar das moedas de ouro cigana. Tu, com teu sensual bailado, movimenta a vida financeira e material dos teus afiliados. Tu que com o vento dos teus leques manda embora todos os pensamentos, ações, carmas e crenças errôneas. Que nos impedem de prosperar. Tu, minha cigana do ouro, com tua bondade e amor ao próximo, é a salvação e a esperança de muitos. É a ti que eu peço auxílio nesse momento e em todos os dias da minha existência terrena. Tome minha vida financeira em tuas mãos, madrinha. Ele me as minhas dívidas e as minhas dúvidas. Dá-me a bênção de desfrutar da tua presença de luz. Tome-me com a tua família amada afilhada, que precisa do teu auxílio e tutela. Visite a minha casa esta noite, cigana. Inunda-me com a tua poderosa energia radiante. E que a cada cômodo, por onde passares, seja tudo harmonizado pela tua poderosa força e pelo teu poder. Que toda energia negativa de pobreza seja transmutada na energia do ouro e da riqueza. Visite também a mim enquanto eu repouso e não possuo as limitações causadas pela resistência e pelas falsas crenças enraizadas em minha mente encarnada. Inunda-me com tua energia e amor, minha madrinha. E com teus fluidos, harmonize essa água para que vire um remédio e que me traga a cura física, mental e emocional. Me auxiliando no dia a dia a me livrar de todas as minhas limitações e negatividades. Para assim vibrar na riqueza e no poder. Tenho fé e sei que com a bênção de Deus e a tua preciosa ajuda, eu estarei realizando verdadeiros milagres em minha vida. A partir de agora, pois eu sou o dinheiro que eu preciso. Eu sou abundância divina, eu sou a riqueza absoluta. Mas acima de tudo, eu sou a filha amada de um Deus poderoso, generoso, rico e abundante. E uma protegida, querida, tua cigana do ouro. Pessoal, a nossa campanha está quase no fim. Nós vamos estar aí sempre com um copo d'água, né? Bebendo essa água, porque ela é uma água benzida. Estará abrindo os teus caminhos, ok? E curando você física e espiritualmente. Deques um, dois, três. Bovó cigana, cigana esmeralda e cigana do ouro. Ainda viveremos a nossa história? Como fica isso, ciganos? Ciganas, conta pra nós. Vou pegar a energia dessa pessoa, a nossa energia, né? Como é que está com relação a nós, a energia da pessoa. Uma mensagem final dos ciganos holandeses. Eu acho que essa mão já está quase um centímetro maior que a outra. Tanto fazer alongamento de dedo. Pra poder embaralhar essas cartas grandonas. Meu Deus, como são grandes. Mas eu gosto. Elas têm umas mensagens tão lindas, tão lindas, né? Gratidão ao povo cigano holandês. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, meu Deus, pela clarividência, pela mediunidade, pelas palavras, pelo conforto. Faça com que eu veja a verdade, apenas a verdade. É o povo cigano, minha imensa gratidão por fazer parte dessa egrégora cigana. Eu lhe sou grata, meu povo, por poder ser usada como instrumento pra transmitir palavras de alento a todos os corações. Ops, tchau! Que Deus abençoe a cada um de vocês, seguidores do canal. Que Deus abençoe o Márcio Bem, cigano do amor. E eu sou muito grata ao Márcio pelo trabalho de amor que vem fazendo, pelas orações que vem ensinando no canal dele. Gratidão, Márcio. E super beijo pra você. Também quero agradecer a Cris do Café com Ciganos, o Tércio das Cartas de Maria Padilha. Beijos a todos. Falar em Tércio. O Tércio me disse que tá fazendo um e-bó coletivo. Vai lá, procura o canal do Tércio e conversa com ele sobre esse e-bó, tá? Eu não tenho certeza, mas falha a mim, é isso. É muita coisa na minha cabeça, Tércio, perdoe-me. Mas se não me engano, é um e-bó pra abertura de caminhos, tá? Dá uma olhada lá, converse com o Tércio das Cartas de Maria Padilha e ele vai poder estar ali falando sobre isso. Deck 3 e Deck 2 nós vamos separar. Nós vamos começar com o Vovó Cigana, você que escolheu o Deck 1. Nós ainda vamos viver a nossa história de amor. Quarto Sul Verde, a Pedra do Amor Incondicional, a Energia do Mundo. Meu Deus, com certeza absoluta. O amor, a energia dessa pessoa com relação a você não tem limite. A gente não tem, a gente tem uma ideia, mundo, mas o mundo é muito além do planeta Terra. Então, a gente não, a gente não tem nem ideia do tamanho do mundo, né? Tamanho é o amor dessa pessoa por você. É algo infinito, é algo imenso, gigante. Olhem o enraizamento desse sentimento. Se vocês ainda vão viver algo, se vocês vão viver essa história de amor de vocês, ao que tudo indica, absolutamente sim. Vamos ver aí, claro que todo mundo tem um livre-arbítrio, né? Todo mundo toma as decisões erradas muitas vezes na vida, né? Quem é que não? Mas vamos ver o que acontece aqui. A cegonha, olha só. Esse amor entre vocês germina a cada dia. É uma gestação, ele sempre continua gestando, ele continua amadurecendo. É um amor forte, é enraizado, é um amor que procria, que dá frutos. É um amor verdadeiro, é um amor, nossa, imenso. É um amor. Os caminhos... A mulher... Entre vocês, muito provavelmente existe uma outra pessoa, tá? Os jardins, o homem, os pássaros. Se vocês ainda vão viver essa história, o amor de vocês é imenso, é infinito, é fantástico, é maravilhoso. Não tem o que discutir. Porém, nos caminhos de vocês, entre vocês, existe uma mulher, um homem, existe alguém entre vocês, tá? Existe alguma coisa que impede vocês estarem juntos. Eu vejo que quando você encontrou essa pessoa, tudo entre vocês fluiu rápido. Tudo veio naturalmente, foi como dar sequência a algo que ficou já numa outra vida. É como estar aqui agora, simplesmente seguindo a vida. Vocês lá numa outra vida foram afastados. Digamos que um veio ao óbito, o outro continuou. E agora vocês se reencontraram nessa vida e estão dando sequência a esse relacionamento. Porém, quando vocês se encontraram, ou já havia outra pessoa nesse caminho, né? De vocês, essa pessoa, muito provavelmente, quando vocês a encontraram, ela já tinha alguém na vida dela. Ou vocês, num determinado momento, acabaram se afastando e essa pessoa se envolveu com outra pessoa, tá? Aqui mostra que isso é o que trava a situação de vocês. Única e exclusivamente isso. Quando aparece essa âncora nessa posição, eu vejo como algo que pode ser resolvido, né? Não é algo que está definitivamente. Todo nó tem um jeito de desamarrar. O da âncora também, né? A âncora vem e fica temporariamente. Ela pode ficar por bastante tempo, mas ela, um dia, navio, vai embora, né? A não ser que seja um navio abandonado. Não creio. O que que acontece? O que eu quero dizer com isso? Que aqui, por enquanto, as coisas estão travadas pra vocês viverem essa história. Mas eu vejo isso aqui, um dia, indo embora. E eu vejo vocês vivendo esse encontro de alma, esse amor profundo e verdadeiro. Vamos ver se o Vladimir fala alguma coisa aqui, um pouco mais específica, que eu estou me perguntando. Mas eu tenho que perguntar a ele aqui, vamos ver. Eu vou perguntar se isso que impede, se esse relacionamento que está entre vocês impede, um dia realmente termina e vocês poderão seguir e viver de verdade essa história de amor de vocês. Vamos ver. Vamos ver. É, eu vou ter que pôr toalha aqui, é muito liso mesmo. A torre, a torre mostra a conexão aqui de vocês, muito forte, o navio e a chave, a casa, a nuvem, a foice e o cavaleiro, saindo do jogo. A conexão entre você e o teu amor são fantásticas. Vocês realmente, se vocês estiverem afastados, porque o corte aqui é temporário entre vocês, tá? Vocês não estão juntos temporariamente. Aqui haverá volta. Se vocês estão afastados, haverá uma volta, uma mudança muito grande nessa história de vocês. Sim, no futuro vocês estarão aí compartilhando a vida e estarão juntos. E momento nenhum me mostrou que vocês não possam ficar juntos. Então, realmente, essa história passa. A nuvem é passageira. Isso aqui vai sair dos caminhos da pessoa e vocês vão viver a história de vocês. O cavaleiro saindo do jogo mostra alguém saindo dessa jogada. Essa pessoa saindo dos caminhos de vocês, tá? Então, aqui, um dia vocês viverão essa história. Existe tudo pra dar certo. É claro que sempre existe um livre-arbítrio. Tudo pode acontecer. Mas a energia, vocês vieram a essa vida com esse compromisso, tá? Vamos ver aqui a mensagem final. Seja doce com seu amor. Seja carinhoso, seja carinhosa. Receba com amor, receba com carinho. Olha como essas duas mãos protegem essa luz. Com todo cuidado, acalente esse amor. Regue essa plantinha. É muito importante demonstrar esse carinho e esse amor. Conquiste. Então, sim, aqui tem tudo pra vocês viverem essa história de vocês. Pra você que escolheu a Lágrima de Cristal, da Esmeralda, deck 2, a Energia dos Amantes. Aqui tem muito romance, muito namoro, muito amorzinho, muita doçura no ar. Os apaixonados. Agora a gente vai ver se vocês ainda vão viver essa história. Olha o amor que existe aqui nessa tiragem. Olha esse coração em chamas, literalmente. A cigana, o romance, o mistério. A árvore. A árvore simboliza o amor puro, profundo, verdadeiro. Um amor sem igual. Um amor que transcende vidas, né? O cachorro mostra a fidelidade dos sentimentos, mas também pode ser a conexão de almas gêmeas, né? A chave. Ah, meu Deus do céu. Aqui mostra a carta da carta, os lírios, os pássaros, a cobra e as estrelas. Com certeza, vocês têm uma conexão muito forte de almas gêmeas aqui, tá? Muito forte. Uma conexão de um amor super forte, um mistério, uma paixão, um completo. Tanto na paixão quanto no amor, aqui não falta nada. É êxtase total. Aqui mostra que essa decisão não depende de vocês. O destino já decidiu. Vocês já assinaram esse contrato em outra vida. Sim, vocês vão cumprir essa... Claro que a gente tem uma capacidade de livre-arbítrio aí, mas eu acho que o livre-arbítrio, por mais que vocês, digamos, se afastem por um momento, lá na frente vocês voltam. Porque aqui tem muito amor. E sim, vocês vão viver essa história de vocês ainda. Vocês têm a bênção da espiritualidade maior, que é a carta das estrelas, tá? Olha a paixão aqui entre vocês. Esse urso, nossa senhora, ele quer vocês só pra ele. É uma pessoa ciumenta, uma pessoa teimosa, luta por aquilo que quer, mas também a teimosia às vezes o impede de viver com toda a pompa, aquilo que ele gostaria. Porém, eu vejo, sim, porque tem muita paixão. O imperador é muito apaixonado e também a cobra mostra a carta do tesão, da paixão. Aqui vem mudanças e transformações. Vocês estarão comemorando em breve. Estar afastado agora não é muito importante, porque esse corte é absolutamente temporário. Vocês nasceram no caminho do outro e têm uma vida a viver. Então, sim, vocês vão viver essa história de amor. Vocês precisam arrumar mais tempo um para o outro nessa vida. Olha o barquinho, a viagem, a lua. Aqui saiu tudo, né? Os amantes. Isso aqui é a carta dos amantes. Aqui também não deixa de ser a carta dos amantes. Olha os enamorados, o barquinho, a lua, a árvore, a sombra. Os enamorados, os apaixonados, tá? Então, sim, vocês ainda vão viver essa história. Não digo que seja para sempre, né? Mas vocês vão estar aí por um bom tempo compartilhando esse romance aí. Ainda tem muito a viver aí, tá? E às vezes as pessoas se afastam por muitos e muitos anos. Duas, três, quatro décadas. E aí resolvem viver o restinho da vida em prol de um amor que perderam tanto tempo lutando contra, fazendo caquinha por conta da tal do livre-arbítrio, né? Para você que escolheu a pirita, a pedra do ouro, da cigana do ouro. Aqui a energia é do limitão. Essa situação pede que você tenha calma, tenha paciência. Eu não tenho mais paciência. Quero para ontem. Não. O tempo da espiritualidade é outro do que o nosso tempo terreno. Por mais que você lute, brigue, bata o pé, meu bem, nenhuma folha da árvore se mexe sem autorização do pai de Deus, né? Então, aqui o fruto não está maduro, tá? Porém, o limitão é uma carta muito positiva. Ao que indica, pela energia do limitão, sim, vocês ainda vão viver a história de amor de vocês. Porém, tenha paciência. Esse fruto ainda não está na hora de ser colhido, tá? A mulher, os lírios, a montanha, os pássaros, a chave. Gente, a chave saiu nos três jogos. Como pode a chave, a chave é a casa? As nuvens, os ratos, o urso e o homem. A mulher e o homem abrem e fecham o jogo. Pede paciência. O limitão pede paciência. A mulher abre o jogo, o homem fecha o jogo. O que acontece? Sim, vocês ainda vão viver essa história de vocês, porque a mulher, logo depois dela, vem a carta dos lírios, tá? Sim, vocês vão viver essa história de amor juntos, tá? A questão é, é bem demorado. Não é pra agora. O limitão vem dizendo aí que vocês tenham paciência. Digamos que você tem um relacionamento e você talvez tenha perguntado aí, essa pessoa algum dia vai definir algo, nós realmente vamos assumir esse relacionamento, vamos viver essa história? Sim. Porém, você precisa ter paciência. Isso vai acontecer no futuro. Por enquanto, leve assim no banho-maria, tá? Porque essa pessoa, ela tem, entre vocês, tem uma coisa que precisa ser resolvida. Não sei o que é. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Onde o sapato aperta. Cada um sabe da sua história. Mas vocês sabem que hoje, nesse momento, existe um impedimento pra que as coisas se concretizem de verdade, pra valer, né? Isso precisa ser ou enfrentado ou desviado, ou subido. Demora. Não é de hoje nem amanhã, tá? Isso ele, então, já mostrava pra nós. Eu vejo que vocês já conversaram sobre a situação de vocês. Vocês até planos têm de compartilhar uma vida. Porém, existem muitas dúvidas no ar. Principalmente você. Você tem dúvidas porque você, às vezes, não acredita que a pessoa vai tomar uma posição porque ela é demorada. Ela é devagar mesmo, tá? E isso te entristece. Te faz ficar doido, bravo, tal. O outro lado, também é uma pessoa orgulhosa, teimosa. São duas energias fortes. Vocês dois têm duas energias fortes. Mas se você realmente quer um dia vivenciar, conviver, viver literalmente, ser um par dessa pessoa, tenha paciência. Ele me também vem te pedindo isso. Porque o homem, a mulher, ou seja, você e esse parceiro, essa parceira, estão longe de estar juntos. Vai acontecer. Porém, você precisa ter paciência. Acontecer vai, com certeza. Ao lado da mulher vem a carta dos lírios. A carta do sim absoluto. Nossa senhora, como é difícil trabalhar sem toalha. Vou pôr uma toalha aqui já, já. Os trevos, o navio, o homem. Ó, o homem. O homem, ao lado do navio, mostra que a coisa é meio demorada. Quer dizer, a situação que impede vocês de estarem juntos está do lado do homem. Da energia masculina dessa situação. A casa. Entendi. Esse homem tem problemas na vida pessoal dele, que ele precisa resolver. Vocês já conversaram sobre isso? Se ainda não conversaram, essa conversa vai acontecer bem rápido. Cachorro. Os sentimentos dele e dela são fiéis a vocês. A cobra. A paixão. Vocês acham que não. Vocês pensam que é algo falso. Que vocês já nem... Por isso que tem essas dúvidas, essas tristezas. Porque essa pessoa é muito lenta. O urso. O urso confirma aqui que essa pessoa, ela é devagar, mas ela é decidida. Ela é forte. Quando ela quer, ela conquista. E também mostra a teimosia de vocês dois. Vocês precisam alinhar a coisa e conversar, como diz aqui, que tudo vai dar certo. Compreenda o outro. Compreenda o outro. Presenteia a outra pessoa com o teu carinho, com a tua atenção. Porém, compreenda. Tá? Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu rogo a Deus que abençoe a cada um de vocês que mais uma vez aqui assistiram o meu canal. Que mais uma vez assistiram o vídeo. Que mais uma vez estão aí apoiando os canais que eu indico, né? Se inscrevendo nos canais. E também, se você ainda não estiver inscrito e não inscrita no meu canal, acione aí o sininho. Se inscreva. Acione o sininho. Deixe o teu joinha. Que eu estarei bendigando você. Em nome de todos os ciganos. Obtcha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.